Oi gente, tudo bom com vocês? Então é o seguinte, meu, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu decidi mostrar os meus vestidos, né gente, porque eu comecei o verão com um vestido e acabei com um monte, então eu tenho um vídeo de festa, de praia, de sair, então eu mostrei a todos pra vocês e assim, é um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal e já que a gente não pode me desprovar roupas no shopping eu falei assim, vou provar roupas em casa, eu vou mostrar meus vestidos. Então é isso, acompanha o vídeo e vamos lá. Então, olha isso, o tanto de vestido que eu tenho. Então vamos lá, né, vamos mostrar que senão não acabou o vídeo. Gente, então olha, eu vou começar provando esse daqui, que é da Bershka e, enfim, ele é com as costas abertas e eu, sinceramente, eu não gosto muito dele. Vocês já vão ver o porquê, eu me sinto, não sei, vocês já vão ver. Gente, então olha só, por que que eu não gosto muito dele? Como aqui é muito pra cima, eu acho que ele fica meio inchadinho, sabe, nessa parte. Então é por isso que eu não gosto muito dele, ele parece um vestido de grávida, não sei. Mas... Enfim, ele é bem bonito nas costas até, olha. Mas o problema dele é nessa parte aqui da frente, realmente que eu não gosto, mas bonito ele é, né? Gente, então agora eu vou provar esse daqui, que eu comprei pelo AliExpress. E é assim, eu tive que fazer uns ajustes nele, que aqui parece feio, mas no corpo ele fica bonito. Porque eu pedi um M, gente, e ele ficou muito grande, então eu tive que ajustar. Ele ficou muito comprido também, então por isso que eu fiz isso aqui, pra ficar mais curto. Mas, enfim, agora ele fica bonito no corpo. Então olha, ele fica assim no corpo e eu, sinceramente, não compraria mais na AliExpress, porque eu também não gosto muito do tecido dele. Mas, assim, visualmente ele fica bonito, ele fica parecendo de princesinha, sabe? Mas o tecido, eu não sei, eu não gosto muito. Mas a minha mãe, ela fez uns ajustinhos e aí ficou mais bonitinho, então ele é assim. Olha os detalhezinhos dele. E até que ele é bonito, né? Mas... É isso que eu falei pra vocês. Sem os ajustes, ele ficaria todo reto aqui e bem compridão, então... É isso. Eu não compraria mais. Gente, então agora eu vou provar esse pretinho, que vocês já viram no vídeo. Então ele é da Bérgica. Ah, e os tamanhos, gente. Gente, esse daqui é o M, ficou grande em mim. Esse daqui, eu não sei que tamanho que é. É M também. Tá vendo, gente? O meu tamanho é S, que é o pequeno. Então os M ficam grandes. Esse daqui é extra pequeno. E esse daqui ele fica bem curtinho, então o meu tamanho é S. Gente, olha que lindo que é esse daqui. Eu gosto de usar ele em festas e tal. Então ele fica bem bonito. E olha, aqui a gente pode fechar ele, mas sempre deixar abertinho. E assim, gente, todos meus vestidos eu uso ou sem sutiã ou com sutiã, eu não ligo. Mas esse daqui ele fica mais bonito com sutiã, mas agora eu não vou pôr porque os outros não precisam. Então ele é assim. E aí vocês vão me perguntar por que você tem vestido M e você usa o S. Porque, gente, eu emagreci. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo pra falar de como foi que eu emagreci. Mas é por isso, eu não vou jogar fora, porque esse é o M, né? Eu uso mesmo que eu fique grande. Mas olha o meu tamanho. É S ou XS, depende do vestido, então é esse. Gente, é assim. Agora eu vou mostrar um vestido pra vocês que é babado, eu pedi da Shein. Eu paguei R$2,50 nele, R$2,50. Então, meu Deus, gente, olha que maravilha. Eu não usei ainda. Eu ainda não estou preparada pra usar ele. Mas ele é muito bonito com o salto, eu acho que vai ficar bonito, sabe? E como estou tendo festa, então eu não usei pra usar na rua. Acho que é um pouco pesado, mas ele é muito lindo. Gente, então imagina esse vestido com um chapeuzinho pra andar pelas ruas de Madrid. Então olha isso, gente. Então olha essa belezura, né? Ele é muito bonito esse vestido. E olha nas costas também. Ele é bem bonito. Que vocês já devem ter visto em algum vídeo. Que ele é bem lindo. Ele foi um dos primeiros que eu comprei e eu comecei a apaixonar por vestido. Então eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha só. Quando eu comprei esse vestido, eu ainda estava mais gordinha. E daí eu comprei... Ele é S ou XS. Mas ele é bem pequeno, né? E daí ele ainda não servia muito bem a mim. Ele ficava apertado e tal. Daí eu comecei a emagrecer e agora ele fica larguinho. Mas eu sempre gostei desse vestido. Até quando ele era apertado, eu usava sempre. E nossa, eu amei ele. Ele é bem fresquinho, sabe, gente? Ele é bem gostoso. Então pro verão, perfeito. Eu amo. É isso. E ele é bem bonito de florzinha. Então é isso. Gente, então agora eu decidi mostrar um de festa, né? Ainda tem normalzinho pra mostrar. Mas olha só esse daqui. Ele passa pelo pescoço. E ele é muito bonito. Mas como eu tenho um 5, assim, de festa, então eu já vou começar a mostrar. Mas ele fica grande em mim. Olha, tá vendo? Ele é M. E ele fica grande. Gente, olha isso. Ele é a coisa mais linda, né? E aqui vocês não conseguem ver. Mas se dá um zoom. E olha isso. Tanto de tecido que sobra. Até atrás também. E assim, né? Ele é a coisa mais bonita. Quando eu for abrir assim, eu acho que eu vou mandar apertar. Porque eu gosto mais das costureiras de lá. Então é isso. Mas ele é muito bonito, realmente. Gente, agora eu vou provar o último vestidinho de verãozinho. Que é tipo larguinho. Eu tenho um outro mais, só que ele tá lavando. Então eu vou mostrar só esse daqui mesmo. O outro é igual esse, só que é branco com florzinha. Então vamos lá provar. Gente, olha só como ele é. Ele fica assim no corpo. E... Ele é aqui franzidinho. E eu sempre dou uma voltinha, olha. Porque eu acho que fica mais bonito assim. Tipo apertadinho. Então é assim. E gente, eu acho ele bonito tanto pra ir pra praia. Tanto pra ir pra uma festa, né? Tipo, você coloca um soltinho, ó. Fica lindo. Então é isso. Gente, olha. Acabei de fazer um cabide de vestidinho larguinho. Que eu já provei todos. E eu coloquei esse daqui que eu acabei de provar no cabide. E agora eu vou provar esse daqui. Que ele é abertinho no meio. Gente, é assim. Eu não consegui apertar ele atrás. Então... Porque eu tô sozinha, né? Então... Mas olha, ele fica assim. Lindíssimo. Apertadinho. E esse daqui não fica grande. E ele só ficaria aqui bonito assim também. Mas eu não consigo apertar. Então... Ele é assim. Gente, olha. Esse daqui eu não vou provar. Porque eu tô suando já com esse x de festa. Mas olha, esse daqui é um S. E ele é comprido, esse. E ele é muito grosso, né? Então se eu colocar ele, gente, eu vou suar. Então eu vou provar os três que faltam. E esse daqui eu não vou provar, não. Vai esse daqui. Que ele é um S. E, gente, ele fica lindíssimo. Com um salto branco. Eu amo. Então vou provar pra vocês verem. Gente, então olha isso. Que babado que ele é. Então ele é lindíssimo. E ele abre, gente... Isso é bem fácil. Então olha só. Ele é assim. E nas costas ele é assim. Ele é maravilhoso, gente. Assim, se eu fosse dar uma nota pra ele, um nove. Eu amo. Dez, porque... Quando a gente senta, assim, ele fica bem franzido. Mas o nove ele merece. Nove e meia até. Porque eu amo ele. Mas é isso. Ele é um vestido que dá pra você usar tanto no dia a dia, como de noite que eu falei. Então você põe o chinelinho, dá pra usar ele. Você coloca um salto, também dá. Então, vestido assim, eu amo. E é isso. Gente, então agora eu vou provar esse daqui. Que ele é um 36. E eu comprei ele na H&M, né? Na H&M. Então ele fica muito lindo no corpo também. E ele é comprido, gente. Mas eu faço um franzidinho nele e fica curto. Então eu não vou esse vestido comprido. Mas, enfim. E depois falta esse daqui, que é o meu favorito. Mas vamos provar esse primeiro. Gente, então olha esse vestido. Que babado. Que maravilha. Então, olha só. Ele tá um pouco largo também. Porque eu falei pra vocês que eu faço um franzidinho. Então ele fica mais larguinho. Mas eu gosto muito dele. Ele fica super confortável. Sabe? Não é igual os de festa. Que eu tava provando. Que fica tipo, uh, assim, apertado. Não. Ele é uma delícia. Ele é de algodão, sabe? Então ele é muito gostoso. E ele é muito bonito também. Show com sutiã. Fica o peito assim. Mas, então. Esse daqui também merece um 9,5. Porque ele é muito lindo. Gente, agora o último. E não menos importante. Até porque é o meu favorito. Então esse azul, gente. Ele é lindo. Olha, ele é todo assim, apertadinho. E aqui fica bem bonito no peito também. E ele aqui tamanho 1S. Então eu vou provar pra vocês verem. E vamos lá. Gente, então olha esse vestido. Que babado. Então assim, né? Eu acabei de comer. Eu tô com a barriguinha. Assim. Mas ele fica muito bonito. Quando a barriga tá bem pra dentro, sabe? Com o salto também, gente. Fica maravilhoso. Então olha só. Ele assim. E atrás. Então assim. Eu amo esse vestido com o meu coração. Ele é novo. E ele é assim na parte de cima. E eu acho que ele consegue o meu 10. Eu gosto muito dele. 3, 2, 3, 2. E eu sinceramente não sei quantos vestidos eu tenho. Então eu vou contar agora. Vamos ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí eu tenho um pra lavar. E gente, agora eu voltei aqui com a minha roupinha confortável, né? Que é o melhor da vida. E aliás, eu vou abrir a janela, gente. Porque eu tô morrendo de calor. Então olha como são as janelas daqui. A gente põe isso aqui. Então sobe. Enfim. Então gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E assim, me sigam lá nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram. Que é Giovana Oliveira, underline, underline. E enfim, eu também tenho o Facebook, mas eu não uso. Então sigam lá no Instagram. E no TikTok, que é Giovana Oliveira, underline. E é isso, gente. Comentem o vestido que vocês mais gostaram. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.